Doutor, eu posso praticar sexo anal com uma prótese peniana? Então, essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente aqui na minha clínica de vários pacientes. Então, se você gosta de praticar o sexo anal com a sua parceria, seja você heterossexual ou homossexual, eu vou te explicar se é possível ou não com uma prótese peniana, seja maleável ou seja inflável. Fica ligado aí! Olá, meu nome é Eduardo Bertero, sou urologista e andrologista com experiência internacional há mais de 25 anos em saúde sexual masculina, especificamente prótese peniana e reconstrução dos tecidos penianos. E hoje nós vamos falar sobre sexo anal e a prótese peniana. É possível praticar o sexo anal tendo uma prótese? Qual tipo de prótese que pode ser mais usado, mais favorável a ter uma relação anal? Então, eu acho que antes de mais nada, a primeira coisa que eu queria comentar, que é de fundamental importância para quem pratica sexo anal, é sobre a sua segurança e a da sua parceria. Mais especialmente a sua segurança. se você vai ter uma relação anal, lembrando que o ânus e o reto, o ânus é colonizado por bactérias que habitam naturalmente aquela região. Então, são bactérias coliformes, são bactérias que, se durante uma relação entrar aqui no bico, no meato uretral, se a bactéria entrar aqui no meato uretral, ela pode ocasionar uma infecção do canal da urina, da uretra. Nós damos o nome de uretrite, e se essa bactéria, se essa infecção se propagar, você pode também ter uma prostatite, uma infecção da próstata. E se propagar mais ainda, pode ter uma infecção até do próprio testículo. Isso pode ter consequências, você pode se tornar infértil, pode ter dificuldade, pode ser uma infecção crônica. Então, o que você tem que tomar cuidado? Claro, quando você for manter uma relação anal, usar preservativo. Sempre usar preservativo. Mas, doutor, eu tenho relação com a minha parceira, com o meu parceiro. Ótimo, mas mesmo assim, o ânus desta pessoa, da sua parceria, é contaminado. Assim como a boca é contaminada, assim como as nossas mãos são contaminadas. Então, não estou falando de uma infecção sexualmente transmissível, mas sim de uma bactéria que se habita nessa região. Tá bom? Então, use preservativo é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, use lubrificante. Sempre lubrificante para sexo anal. Por quê? Porque o ânus tem o esfínter, o esfínter anal. O esfínter anal é um músculo que ajuda a gente a controlar, claro, as evacuações, a gente controlar a eliminação de gases. Então, esse músculo, ele é muito forte, ele tem um tônus muito forte. Então, se você for manter uma relação anal e esse ânus, esse esfínter estiver muito contraído e não tem lubrificação, lembrando que o ânus não tem lubrificação natural, diferentemente do entróito vaginal. Então, você pode machucar a própria pessoa que está recebendo a unidade, o pênis, assim como o próprio pênis. No caso da prótese, você pode forçar aqui, seja uma prótese maleável, como essa daqui, você vai forçar a prótese lá na ponta da cabeça, na ponta da glande. Isso pode machucar a glande, até a prótese inflável também pode machucar se você forçar sem lubrificação. Então, lubrificação também é de fundamental importância para ter uma relação anal sem lesões e sem dor. Então, respondendo a pergunta, é possível ter relação anal com uma prótese? A resposta é sim. E as pessoas fazem essas perguntas, os homens fazem essas perguntas aqui para mim, portadores de prótese, porque eles querem saber se a prótese vai promover uma rigidez axial ou rigidez vertical suficiente para conseguir penetrar o ânus. Lembrando que o ânus, como eu já mencionei, tem um estreitamento, tem um esfínter natural. Então, a resistência vertical para vencer, a rigidez vertical para vencer essa resistência, mesmo com lubrificante, tem que ter uma resistência, uma rigidez vertical bastante adequada. Tá bom? Os dois tipos de prótese permitem uma relação anal. A prótese inflável também promove uma rigidez vertical axial bastante satisfatória. E, dependendo do modelo de prótese, nós temos dois modelos de prótese no Brasil, dois fabricantes. Um fabricante promove uma rigidez vertical mais pronunciada. Então, converse com o seu médico, eu particularmente falo isso com os meus pacientes. No caso da prótese maleável, são duas próteses iguais a esta, né? Se tem um interior, uma haste metálica. Essa prótese é a da minha preferência. É uma prótese americana. E, quando você fala em rigidez vertical ou axial com uma prótese maleável, é importante também o calibre. O calibre. Então, quanto maior o calibre, mais rigidez vertical você vai ter. Então, claro, quando eu vou colocar uma prótese, eu tento colocar uma prótese com um calibre maior. Claro que tem um limite do próprio corpo cavernoso do paciente. Tá bom? Mas é importante comentar isso com o seu médico, se você é um praticante do sexo anal. Você quer muita rigidez vertical. Outra coisa que é importante comentar com vocês, com a prótese maleável, existe um certo jogo. Algumas próteses, alguns pacientes reclamam desse certo jogo. Aqui está ancorado no osso, aqui está no osso da bacia. Então, ela pode ter uma certa, um certo molejo, vamos colocar assim. Tem a rigidez vertical. Então, quando você for praticar o sexo anal, você vai lubrificar, colocar o preservativo, lubrificar, como eu já mencionei. E muitas vezes, se você tem um pênis muito longo, uma haste longa, você vai precisar manejar o dispositivo com a sua mão. Você vai usar a sua mão para guiar dentro do ânus da parceria. E também é sempre importante mencionar, a parceria que está recebendo pênis dentro do ânus precisa relaxar o esfíncter, não contrair o esfíncter. Relaxando o esfíncter, o pênis vai entrar com mais facilidade. Se o esfíncter está muito fechado, vai machucar quem está recebendo o pênis e também quem é o portador da unidade. Então, tenta relaxar o esfíncter. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês sobre a prática do sexo anal com uma prótese peniana. É possível e é possível manter uma atividade sexual totalmente normal e natural. Agradeço mais uma vez a sua fidelidade. Deixe comentários, sugestão de pautas. Se inscreva no canal, ative o sininho e siga a gente também lá no Instagram. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.